Eu quero dar a notícia da Caroline. Semana passada a gente mostrou aqui no balaio, a Caroline veio com a sua mãe, seus irmãos, a família toda. Podia eu mostrar as imagens de Caroline aí, por favor? Essa garota linda, que viveu um momento dramático, dia 10 de abril, indo pra escola, foi atropelada, e foi complicado, ela estourou todo o fêmur, e deu um inchaço no cérebro, e aí eles tiveram que arrancar a parte do crânio, e o que acontece? Ela tá sem parte do crânio, e com isso ela não pode ir pra escola, não pode brincar, enfim. E pra colocar uma prótese ela precisava de 90 mil reais. Estive na casa dela, só tinha um 2 mil, eu dei uma oferta, a minha célula contribuiu um pouco mais, aqui na Rede Super passamos em outros programas, você telespectador pôde ajudar, e conseguimos chegar a quase 30 mil reais, mas ainda faltava muito, e aí tivemos uma maravilhosa notícia, essa semana, o plano de saúde da empresa que o pai dela trabalha, fechou essa semana aqui, deu as respostas pra gente, e o plano vai cobrir a cirurgia completa pra Caroline, palmas pra ela aí, glória a Deus, Caroline, graças a Deus, vai fazer essa cirurgia, vai dar tudo certo, eu vou voltar na casa da Caroline, eu prometi que ia voltar, ia gravar, ela brincando, indo pra escola, ela falou que queria levar o lixo pra fora, que ela não podia, porque o risco que ela tinha, o plano vai cobrir, e as ajudas que conseguimos, vai ser muito útil também, porque tem o pós-operatório, tem medicações, tem fisioterapia, tem uma série de procedimentos que ela vai ter que ter depois, então todo o dinheiro que foi arrecadado, valeu, ajudou, é que pode falar, pô, ajudei, aí o plano vai cobrir, mas e depois? Ela vai precisar dessa grana, pode ter certeza, a família é muito simples, essa grana vai ser super útil, muito, muito obrigado. Obrigado.